A Han tem uma nova picape que vai chegar no dia 19 de junho, mas a gente já tem nada pra conhecê-la, então ativem todas as notificações que no dia 19 tem um vídeo completo aqui pra vocês. E hoje eles confirmaram o nome, que vai ser sim, Rampage. Vem comigo pra saber um pouco mais do que esperar dessa picape que vem pra concorrer com as médias, hein? Bom, a marca fez uma série de videozinhos contando um pouco da história, algumas coisas, detalhes, entrevistas com algumas pessoas envolvidas no processo da Rampage, e eu vou colocar no final desse vídeo pra vocês acompanharem tudo aí. Mas antes disso eu vou dar uma resumida em tudo que a gente já sabe, que a gente pode esperar aí dessa picape média da Han, que vai ser agora a picape de entrada, né? Mas já vou adiantar, não tem preço ainda, tá, minha gente? Acalmem os corações, porque eles ainda nem revelaram tudo. Estão fazendo uns spoilers aí pra aquecer mercado, naquela estratégia de marketing que muita gente tá fazendo e o Grupo Estelantes principalmente. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse nome Rampage ou se acharam estranho. Pra começar, ela vai ser fabricada lá em Goiânia, Pernambuco, na fábrica da Jeep, e sim, ela compartilha a plataforma com Compass, Commander e Toro, tá bom? Mas ela vai ter uma carroceria monobloco, tá bom? Não vai ser chassi. O design é bem característico da Han, né? Com esse narigão, esse capô bem musculoso, mais quadradona. E chama atenção também as assinaturas luminosas, né? Com esse formato tipo C. Parece também que vai ter farol full LED, tá? Vocês podem ver que o Rampage tá na lateral do carro e não na traseira. Não sei por que essa escolha. E também as rodas de liga leve. No interior, eles estão prometendo aí requinte e luxo, tá bom? Inclusive, dá pra gente ver que vai ter suede no painel, nos bancos. Os bancos são bem encorpados também, daqueles que abraçam, né? E que chamam atenção quando você entra. Também a tela multimídia, que parece que vai ser grande. E o quadro de instrumentos totalmente digital, tá? Tem que ver se vai vir assim em todas as versões, né? Mas eles sempre mostram o que chama atenção. Eles sempre querem mostrar o que eles têm de melhor. Então, a versão topo de linha. Vamos ver as outras. E, claro, dá pra gente ver várias semelhanças aí com os irmãos, né? Com o Compass, com o Commander. Então, é bem provável que a gente ache vários elementos em comum, tá? Entre eles. O câmbio também a gente viu que vai ser um botão giratório, né? Não vai ter alavanca. E tem alguns takes aí, dá pra gente perceber que vai ter o sistema ADAS, né? De condução semi-autônoma. O sistema de segurança de condução semi-autônoma. Então, tem um botãozinho ali no volante que a gente consegue ver que vai ter o ACC, né? Que é o controle de cruzeiro adaptativo. Vamos ver se vai ter stop and go ou não. E também, já acredito, na frente dá pra ver que tem um radar também. Então, acredito que vai ter um alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência. Espero que tenha um ponto cego também. Deve ter a centralização de faixa, né? Ou, pelo menos, o alerta de saída de faixa. Vamos ver. Acho que vai vir bem completa aí essa versão topo de linha. Falando de motorização, são esperadas duas opções. Uma delas, o conhecido turbo diesel, né? 2.0, que equipa o Compass, o Commander e a Toro. De 170 cavalos e 35,7 quilos de torque, tá bom? E aí, deve vir acompanhado também do câmbio automático de nove marchas. A outra opção seria o 2.0 turbo a gasolina, que a gente já conhece do Hangler, né? Que é o motor Hurricane 4. Que tem 272 cavalos e 40,8 quilos de torque. Aí, tem que ver se eles vão trazer essa mesma calibração, né? Então, não tem certeza se a cavalaria e se a potência e o torque vão ser os mesmos. Por enquanto, parece que vão ser esses motores, mas eu acho que eles podem surpreender trazendo aí também uma opção com o motor flex, tá? Que já tem disponível aí na grade da Stellantis. Ou então, que eles tragam mais pra frente, que eles transformem esse motor Hurricane 4 em uma opção flex também. Eu acho muito difícil a Fiat, a Ram, não trazer essa opção, né? Porque o grupo Stellantis tá super focado nessa questão do etanol. Então, minha aposta é que tenha uma opção flex sim. Se não agora, pelo menos um pouco mais pra frente, aí vendo o sucesso da picape, que eles tragam sim. Acho que não faz muito sentido, não vai ser muito coerente com o que a empresa anda falando, né? Ainda mais com ele sendo produzido aqui em Goiana. Vamos ver. E claro, antes que eu me esqueça, vai ter tração 4x4, mas também não sabemos se em todas as versões, tá bom? Então é isso, gente. Tamanho, pra quem não entendeu, vai ser maior que a Toro, tá? E menor do que a 1500, do que a Ram 1500. Ela vai vir pra competir com as picapes médias, tá bom? Inclusive, mais pra frente vai competir aí também com a Fiat Titano, né? Que é aquele projeto que a Fiat já falou. Que tá pegando da Landtrack, da Peugeot. Enfim, que a gente já comentou aqui no canal. Tem matéria lá no site, pra quem não acompanha. Carrascomcamandos.com.br tem matérias todos os dias. E é isso. Preço, não faço a menor ideia. Vocês chutam? Vocês me contam o que vocês chutam aí de preço? Me conta aí nos comentários. Mas eu imagino que seja algo por volta dos 300, 350 mil reais. Será que passa disso? E segue aí pra ver a websérie que a Ram produziu, contando um pouco com várias pessoas envolvidas nesse processo aí. Contando um pouco da RamPage. A nova Picape Ram começa a ser desenvolvida na realidade virtual. Onde a gente consegue trazer as especificações técnicas. Todo o conjunto que a gente pensou na composição desse projeto. Então, robustez, a potência, a durabilidade, capacidade off-road, o conforto, tecnologia e muito luxo. No campo de prova. Onde a gente vai validar realmente a integração de todos os componentes, como o chassi, carroceria, o próprio motor. Os testes são extremos. A nova Picape, ela superou todos esses desafios com maestria. Foi conceituada no nosso Tech Center na América do Sul. Com isso, a gente consegue projetar, certificar e entregar pro cliente realmente uma Picape que vai transformar este segmento. É um compromisso que nós fazemos para nossos clientes, que o poder, a capacidade, não só estará lá por tudo que você precisar de fazer, mas também vai ajudar a diferenciar você de todo mundo fora. É um furacão, literalmente. Vai ter algumas opções de motorização, mas o grande destaque é o motor Hurricane 4. Sem sombra de duas, vai ser a Picape mais rápida produzida aqui no Brasil. Uma Picape tipicamente rama. A gente começou procurando essa personalidade no olhar em como que a gente ia distribuir os músculos, os detalhes. It is not so big and it's not so small. It's almost the perfect dimension. Quando você entra na nova RAM, você precisa ter a mesma imponência, mesmo impacto como no externo. A gente criou uma textura que a gente achou que é perfeita para a RAM. Os materiais são especiales. Os suede-feitos, as portas e os detalhes ao interior. E isso é o que você espera quando você vê a RAM. Cada tela, cada display, os cores, os fontes, os números, os interessantes, são alinhados com todo o design e a experiência da nossa obra. A gente pode ter a experiência de pessoas de diferentes regiões e de diferentes pontos de vista e de diferentes pontos de vista, e ser capaz de se juntar para criar algo que nós somos todos realmente apaixonados. A gente encontrou um nome histórico que já foi usado para a marca. Representa muito o que o carro vai oferecer. O nome do nosso RAM é incrível e forte como o nosso design. Com certeza esse nome vai marcar gerações. Com certeza esse nome vai marcar gerações. A Ramã é incrível e forte como o nosso design. E a сама é incrível e breve como a marca. A Graeme é incrível e breve como a marca.